Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo em nosso canal Quanto Ganha os Youtubers Oficial Eu quero apresentar o canal a pedido de inscritos Fulte Paródias Tem 6.064.719 inscritos Vamos aqui rapidinho ver um pouquinho acerca do canal A dele é dia 29 de 12 de 2016 e tem mais de 1 bilhão de visualizações Aqui ele deixa o contato comercial e diz que É o Fulte Paródias Original Vídeos Novos toda terça-feira E sexta-feira às 11 horas da manhã Ele deixa aqui a conta dele do Instagram, do Twitter e Facebook Ok? Então é esse daqui alguns contatos do canal Fulte Paródias Vamos aqui rapidão passar para os vídeos e começar por ordenar pelos vídeos mais populares que ele Aqui bombou na internet É o Neymito Paródias Despacito Com 29 milhões em visualizações Há um ano atrás Neymar se lesionou e vai operar Paródias Com 27 milhões em visualizações O terceiro Olha a explosão Quem é que sabe essa música? Olha a explosão Essa música bombou em todo lado Obrigada quem pediu que eu viesse fazer esse canal porque eu não conhecia Eu nem sequer fazia ideia que existia este canal E parabéns Show de bola Agora vamos aqui rapidinho passar para os vídeos mais antigos do canal 2 milhões e 700 mil visualizações Dragon Balls Com nomes de jogadores Boa! O segundo com 8 milhões e 700 mil visualizações Neymar te ama Paródia de onda Legal Agora vamos aqui passar pelos vídeos mais recentes do canal O que está fresquinho O show dos carequinhas Já vai com 1 milhão e 300 mil visualizações Há dois dias que ele postou este vídeo Há cinco dias É cinco por um Não entendo nada de jogo Enfim Santos É espancado pelo Ituano 1 milhão e 200 mil visualizações Agora vamos ver quanto é que este canal fatura aqui dentro do Youtube Bora lá O canal Fute Paródios tem 234 mil O Piloto que subiu na plataforma ganhou aqui 3 medalhinhas Uma porque atingiu mais de 250 inscritos A segunda porque atingiu mais de 75 mil visualizações E a terceira porque aderiu uma das 3 network Para poder auxiliar aqui na plataforma Youtube Ele tem mais de 1 bilhão de visualizações É muita visualizações País Brasil Tipo de canal esporte E aderiu canal dia 29 de dezembro de 2016 A classificação dele é máxima Top das relaxas Nos últimos 30 dias ele obteve mais de 62 milhões de visualizações E nos últimos 30 dias ele obteve mais de 230 mil inscritos Os ganhos estimados do canal é de 15.700 dólares A 250.900 dólares mensais É um canal que fatura e bem fora os contratos, os anunciantes e as parcerias que ele tem dentro e fora da plataforma Então aqui é só um aperitivo do que ele ganha E os ganhos estimados anuais é de 138.200 a 3 milhões por ano Vamos ver aqui um pouquinho das estatísticas diárias do canal Então ele tem mais de 7 mil inscritos por dia Mais de 2 milhões de visualizações por dia E tem um faturamento de 523 dólares por dia Parabéns meu amigo Agora vamos ver quanto é que ele fatura em reais Bora lá A cotação do dólar está 3,73 reais Vamos colocar aqui a estimativa dos últimos 30 dias do canal Que é de 15.700 dólares Vamos converter em reais Sendo assim ele fatura um valor de 58.611 reais e 24 centavos Essa é a estimativa do canal Se você não conhecia esse canal Corre para lá, se inscreva e faça parte dessa família Porque eu já gostei Então, se inscreve no meu canal Ativa o sininho Deixa esse joinha Tem muita gente reclamando que não está recebendo as notificações Sabe por quê? Porque vocês não estão dando joinha nos vídeos Tem que dar joinha nos vídeos E compartilhem os nossos vídeos Vamos fazer aí essa família crescer Vamos nos unir E juntos somos mais fortes E deixa aí embaixo Quem é o próximo youtuber que você quer ver Eu estou fazendo Tem que ter paciência Que vai para todo mundo Beijo Até a próxima E eu vou 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 E eu vou